James Bond Tire de violência License para matar Meu anjo Meu chaste Meu chaste de causas perdidas As longas que estamos olhando a nossa espalda O passado não é morto Eu tenho que terminar isso Para nós Uma era chega ao fim Mas o legado é para sempre 007 Sem tempo para morrer Domingo dia 30 10 da noite no Telecine